Vermelho, amarelo e verde não são apenas as cores dos semáforos, mas também o tema do nosso novo desafio. Comida colorida! Nossa, que calor! Água? Não! Não, não! O que é isso aqui? Refrigerante? Sim! 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 Vamos pegar as latinhas. O meu será amarelo. Eu vou pegar verde. E eu peguei o vermelho. Como refrescante! Uau! Super! Demais! Ops! O que aconteceu? Não sei. Eu acho que... Nossa! Minha camisa! Você tem amarela, eu tenho verde... Nem eu entendo! O que está acontecendo? Andy? Nossa! Eu estou com muito medo! Ah, não! O que vai acontecer agora? Onde eu estou? Onde eu estou? Emma? E você está aqui? Andy, como eu estou feliz em vê-la. Onde nós... Passamos! Oh, pessoal! Onde estamos? O que é isso? Camisetas coloridas? Bandejas de comida? Parece ser um desafio! Como os meninos esperavam, eles entraram no colorido desafio alimentar. Amarelo para Amy, verde para Andy e vermelho para Mary. Vamos tentar? Pimenta pura. Hum, delicioso! Então não há nada a temer? Ops! Picante! Água! Água! Me dê água! E cebola amarga! Muito azedo! Uf! Não! Eu não posso mais comer isso! Nossa! Muito... picante! Vamos, Emerson, um pouquinho mais assim. Pessoal, acho que ganhei! Bem, eu apenas sofri, Ivão. Andy, você já viu seus ouvidos? Aqui está a Ema. Ema! O quê? O que aconteceu? Eu tenho uma orelha vermelha? Sim! Que horror! Este é um desafio e uma nova tarefa aguarda a galera. Gema. Brócolis. E um prato de caviar vermelha. Quanto? Que nojento! Hum, delicioso! Simplesmente gostoso! Por que você não é um pedaço de carne? É impossível comer, não! Eu recuso! Não consigo comer isso! E o que é que eles não gostam tanto? Na minha opinião, apenas um desafio maravilhoso. Eu venci! A outra orelha ficou vermelha? Sim! E o meu amarelo? Meu verde? Sim! Continua o challenge. Bolo amarelo. Uvas verdes. E marmelada vermelha. Tudo parece ser doce e saboroso. Os caras parecem estar felizes. Que delicioso! Que delicioso! Sim! As frutas, isso não são... Vegetais! Hum! Deliciosos ursinhos! Não consigo parar! Como esperávamos, todos os meninos gostaram desta rodada. Não há perdedores! A amizade venceu! O que aconteceu? Parece que Andy e Mary Ann têm pescoços coloridos. Mas este não é o motivo para perder a rodada. Bananas. Um prato vazio. E uma melancia. Mas onde está minha comida? Aí está ela! Minha melancia? Que delícia! Acho também descobrir onde está a comida, Andy. Aqui! Segure! Sua verde! O que? Crosta? Eca! Como eu vou comê-lo? Terrível e nojento! Horrível! E eu ganhei de novo! Os meninos estão cada vez mais imersos em suas cores. Então, olha o desafio que nós está esperando! Batata frita de mostarda. Pepinos com wasabi. E rabanetes com tabasco. Sim, parece que será uma rodada muito forte, especialmente para Mary. Meu sofrimento começou. Muito bem! Nossa! Muito picante! Eu vou me transformar em um dragão e começar a cuspir fogo. Sim, parece que a brigada de incêndio terá que ser chamada. Ninguém lidou com a tarefa. Lábios amarelos. Lábios verdes. Sol Mary teve sorte de novo. Ela parecia passar um bom batom. Vamos continuar nosso desafio. Bolo. Algas. Uma rosa? Rosa? O que eu devo fazer com isso? É claro, muito fofo. Mas... Como é que eu vou provar isso? Em princípio, não é ruim. Algas. Impossível. Por que de novo uma planta? E uma coisa dessas? Como os peixes comem? Bolo maravilhoso. Que bela rodada. As meninas gostaram da rodada. Emma e Mary venceram. Mas a Andy estava sem sorte novamente. As mãos estão ficando cada vez mais coloridas. Mas os meninos não estão mais surpresos. É hora de começar a próxima rodada. Milho cozido. Aspargos. E... Toranja. Parece que Andy pegou os vegetais novamente. Vamos tentar. Depois das algas, não tenho medo de nada. Que suculento. O milho é incrível. Eu tenho que vencer esta rodada. Olha, meu prato está vazio. Finalmente. Novas partes do corpo são coloridas a cada rodada. Desta vez, sobrancelhas. Continua o desafio. Emma, vazio. Emma, vazio. Mery, vazio. Andy, o que parece que finalmente conseguiu algo além de vegetais. Burger. Não é tão rápido, Andy. Não tenha pressa. Não entendo. O pão amarelo é meu. O tomate vermelho é meu. E a sua, aqui. Salada verde. O que? Plantas de novo. Mary é rápida com o tomate. Emma com o pão. Mas Andy não tem pressa novamente. Eu sou a primeira novamente. Então, rodada acabou. E eu posso finalmente comer algo de carne. Não, Andy. Você é verde. Nem pense. E finalmente chegamos à rodada final. E os meninos quase completamente pintados. Alguém se preocupa. Alguém entra em pânico. E alguém... Dê aí. Ou melhor, vermelho. Algum tipo de sobremesa amarela. Irvilhas. E roma. Que comece a batalha. Gosta incrível. Irvilhas também. Muito bom. Como você pode abrir essa fruta? Assim? Não. Mary parece ter perdida. 100%. Eu vou abrir você. Eu vou abrir. Agora vai em frente. Para a vitória. Precisamos acelerar. Com urgência. Mary. Leve o seu tempo. Eu já ganhei. Nosso desafio chegou a fim. Os meninos mergulharam completamente nas cores e foram para sua dimensão. Finalmente estou em casa. Uau. Como é legal aqui. Emma. Andy. Estamos em casa. Mas ainda coloridos. Parece que tudo nas bebidas. Eu não vou tocar refrigerante novamente. Nem eu. E eu também. Nunca, nunca. Os meninos escolheram a água com um. Ela será adequada agora. Uau. Viva. Ótimo. Funcionou. Você gostou do desafio colorido? Escreva nos comentários que você estava torcendo. E que teste de comida você não suportava. Curta e assine o nosso canal. Não perca novos vídeos. E esteja sempre ciente de novas brincadeiras, hacks e desafios. Tchau. Beijinhos. Beijinhos.